então o que é um sinal né o sinal é uma função de uma variável independente ou uma soma de várias variáveis independentes então as variáveis independentes geralmente ela tem é ela é o tempo o tempo é geralmente é a variável dependente mais encontrado em um sinal mas pode também ter uma outra grandeza dimensional então é um sinal ele contém uma informação né acerca de uma determinada grandeza essa grandeza pode ser uma grandeza natural por exemplo a força velocidade a temperatura etc ou então alguma grandeza gerada por algum equipamento construído pelo homem então você pode ter um gerador de função e esse gerador de função servir como sinal para ser utilizado no processo aqui a gente percebe um sinal é um sinal obtido experimentalmente isso é um sinal de radiação solar obtido em determinado tempo né você pode observar que é ocorre uma uma subida da radiação durante o período de tempo depois ela passa um tempo sem sinal praticamente que é a parte noturna e durante o dia ela vai se repetindo então é esse sinal ele contém uma informação de radiação solar num determinado ambiente que foi medido é então porque estudamos os sinais os sinais eles são estudados porque conduzem informações então isso é uma coisa importantíssima pra gente saber eu vou estudar sinal a gente vai utilizar o sinal porque os sinais conduzem informações né então é só que essas informações para serem utilizadas os sinais para serem utilizados eles têm que ser o que processados então você processa o sinal para obter dele as informações necessárias e para poder manipulá-los da melhor forma possível então esse o processamento de sinais ele serve para transformar esses sinais em formas que o facilitem sua utilização então é por quais são os exemplos uma multiplexagem a na multiplexagem é vários sinais são transmitidos em um só canal qual o exemplo de multiplexagem é se extrai um determinado sinal de saída de um quanto que a multiplexagem ele concentra vários sinais e um canal aqui você é retira um determinado é ele extrai um determinado sinal de saída de um canto de um de um canal de transmissão contém vários sinais outro exemplo filtragem de sinais os chamados filtros né são o que é uma filtragem de sinal é é um procedimento levado a cabo por um sistema que contém como característica separar sinais de determinadas frequências então filtro ele serve exatamente como como a palavra fazendo a noção real da palavra filtrar quer dizer é extrair separar né no caso ele filtra frequências bom então os sinais os sinais os tipos de sinais sinal contínuo os sinais podem ser contínuos ou discretos é que diferença tem sinal contínuo e o sinal discreto a diferença se refere a diz discretização da variável tempo que é a variável independente então é um sinal para um sinal contínuo o tempo não é discretizado então o tempo é contínuo como vocês estão observando né então a cada momento do tempo existe um valor de sinal por isso que a gente disse que o tempo é contínuo então é esse aqui é um sinal que tem uma variável independente que é o tempo aqui está escrito aqui tempo em segundos né e aqui é o valor do sinal ele varia é uma senoide que vai até 10 o valor de 10 então 10 menos 10 então ele tem aqui em cada tempo ele está mostrado o valor dele evidentemente que a gente não pode colocar num gráfico todos os valores os infinitos valores né é mas 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 quando a gente assume que o sinal é contínuo é em todos os tempos em cada em cada intervalo de tempo existe um determinado sinal um determinado valor de sinal então é o sinal analógico ele pode ser contínuo dessa forma ou pode ser um sinal analógico discreto no tempo então um sinal discreto um sinal discreto veja que é diferente ele tem agora uma discretização uma discretização no tempo apesar de que a amplitude não foi discretizada ela se manteve a mesma mas acontece que agora as amplitudes estão relacionadas a tempos discretos não é mais tempo contínuo então a variável independente agora foi discretizada então por conta disso a gente disse que o sinal é discreto bem é a representação de sinais contínuos e discretos um sinal discreto é obtido de um sinal contínuo através do que a gente chama de a amostragem do sinal contínuo então o sinal contínuo ele é representado pela variável t a nossa variável que nós conhecemos x de t então x em função de um tempo contínuo t t é o tempo que varia continuamente e como é que a gente faz a discretização do sinal discreto discreto ou desculpa como é que faz a representação do sinal discreto no tempo em vez de colocar x em relação a t a gente coloca x em relação a um n n é um número inteiro e não mais um valor que que varia continuamente como nos casos contínuos então você tem x de 0 x de 1 x de 2 e assim sucessivamente então observe vamos supor que eu tenho um sinal aqui que é x de t igual a 0,2 vezes seno 20 vezes pi vezes t então a gente nota é aqui que o seguinte qual é a expressão do domínio da função seno é 2 pi 2 pi f t então significa dizer que aqui 20 é 2 f f então é igual a 10 bom então você tem uma senoide com uma frequência igual a 10 2 pi f t então f igual a 10 então se eu for mostrar o sinal a cada um milissegundo quer dizer eu vou extrair um valor dele a cada um milissegundo a gente tem esse tipo de sinal 0,2 repete seno de 20 pi n vezes 1 t t é o tempo de amostragem de 1 milissegundo então aqui a gente não vai colocar mais o t contínuo a gente vai colocar esse t pequeno igual a n vezes 1 t grande esse t grande é o tempo de amostragem que é igual a 1 milissegundo então se a gente for fazer n variando de 0 até 9 então a gente tem os primeiros 10 amostras do sinal conforme mostrado a seguir então aqui x de 0 é 0 x de 1 é x de 1 é 0,2 seno de 20 pi vezes 1 vezes 1 milissegundo quando você faz essa operação dá esse valor mesma coisa x de 2 x de 2 é igual a 0,2 seno de 20 pi 2 vezes 1 milissegundo fazendo essa operação dá esse valor e assim sucessivamente até os valores de 0 a 9 então o que você tem são valores do seu seno dessa seno aqui a cada 1 milissegundo então esse sinal agora é discretizado e quais são as definições importantes para a gente aprender primeiro, frequência de amostragem é o inverso do tempo de amostragem tá bem? então o tempo de amostragem é o tempo em que ele fica existindo então a frequência de amostragem é o inverso as placas de aquisição de dados que nós compramos no comércio elas são aquelas que são acopladas para obtenção e discretização dos sinais contínuos a gente faz isso por quê? porque quer armazenar e processar elas se referem à frequência de amostragem K A por segundo o que é isso aqui? Kilo amostras por segundo em inglês, que é mais comum você vai comprar a placa em vez do A, você tem o S que é A de amostra S de sample então, você vai comprar a sua placa em Kilo sample por segundo quer dizer, Kilo, 10 mil vezes quer dizer, quantas mil amostras por segundo essa placa vai fazer amostragem o seu sinal por exemplo, se a frequência de amostragem de uma placa de aquisição de dados que é chamada de DAQ Data Acquisition Data Acquisition é de 10 KS por segundo quer dizer, 10 mil KS de sample amostras 10 mil amostras por segundo quer dizer que a placa realiza uma amostragem de uma frequência de 10 mil amostras por segundo desse modo, o tempo de amostragem é o inverso então, 1 sobre 10 mil é igual a 0,1 quer dizer, a cada 0,1 milissegundo ele vai obter um valor do seu sinal então, vamos supor que uma senoide eu tenho que ter variante de 0 a 10 milissegundos se eu plotar aqui nós temos aqui 10 sem amostras do sinal nesse intervalo se eu colocar uma frequência de amostragem de 0,1 milissegundo então, observe aqui quantas vezes 0,1 milissegundo está contido em 10 milissegundos? 100 vezes então, se o sinal é 10 milissegundos no período significa dizer que se eu amostrar cada 0,1 milissegundos esse daqui é 100 vezes maior do que esse você tem 100 amostras então, eu tenho aqui 100 amostras do meu sinal então, a partir de agora quando eu for colocar no eixo horizontal eu vou colocar aqui, não o tempo mas a quantidade de amostras então, essa aqui seria a primeira amostra segunda amostra, terceira amostra assim, excessivamente as 100 amostras estão representadas aqui bom, então então, a gente vai colocar uma determinada frequência de amostragem vamos supor que o sinal amostrado dele tem uma frequência de 3 Hz então, isso daqui vamos supor que eu tenho essa minha senoide aqui ela tem uma frequência de 3 Hz foi construída com a frequência de 3 Hz e eu coloco uma amostragem de 4 4 amostras por segundo ora, 4 amostras por segundo é muito pouco para amostrar uma frequência de 3 Hz eu tenho que ter uma amostragem muito maior uma frequência de amostragem muito maior do que a própria frequência que eu vou amostrar para dar certo então veja que eu eu construí aqui esses valores aqui são os pontos em que estou amostrando esse sinal o sinal é esse essa senoide e eu estou amostrando primeiro aqui depois aqui depois aqui depois aqui então quando eu for reconstruir imagine que depois eu vou reconstruir o sinal amostrado eu vou pensar o que? que eu tenho que ele que é um acenoide que ele faz isso ele está fazendo eu estou construindo um acenoide que não é essa a anterior quer dizer na reconstrução de um sinal amostrado eu vou ter um sinal com uma frequência mais baixa esse sinal aqui ele deu um ciclo em um segundo significa dizer que ele tem um hertz então se eu amostrei um sinal de 3 hertz com uma frequência de amostragem de 4 amostras por segundo eu vou ter a formação de um sinal que é de 1 hertz que é a diferença entre 4 e 3 então vai aparecer um sinal aqui que é a diferença entre 4 e 3 então esse sinal é chamado de frequência é um sinal de alias é um sinal que foi gerado erroneamente então para que eu não produza um sinal de alias eu vou ter que obedecer o teorema de Shannon o que ele diz a frequência do sinal amostrado deve ser maior do que duas vezes a maior frequência do sinal que é amostrado então o valor da frequência que corresponde a duas vezes a maior frequência é chamado de frequência de Nyst então se você tem um sinal que tem eu tenho vários componentes senoidais e a maior delas é 100 hertz vamos supor assim então você tem que colocar uma amostra de no mínimo igual a 200 amostras por segundo que é duas vezes a frequência a maior frequência presente a maior frequência presente é chamada de duas vezes a maior frequência é chamada de frequência de Nyst se você não obedecer esse teorema então vai aparecer as frequências de alias então a frequência de alias é calculada dessa forma você faz o módulo do múltiplo inteiro da frequência mostrada mais perto da frequência geradora de alias menos a frequência geradora de alias então vamos ver um exemplo para ficar bem claro vamos supor que um sinal possui essas frequências 25 hertz 70 160 510 e a gente vai amostrar com um sinal de 100 amostras por segundo ora 100 amostras por segundo ele pode mostrar a frequência de 25 por quê? porque 2 vezes 25 dá 50 está menor do que isso então está ok não vai gerar alias por conta disso mas 100 não é maior do que 2 vezes que 70 então significa dizer que ele vai gerar alias aqui vai gerar alias aqui vai gerar alias aqui qual o valor dessas frequências de alias que vão ser geradas primeiro em relação a frequência de 70 qual é o múltiplo mais perto de 70 múltiplo da frequência de amostras mais perto de 70 é o próprio 100 100 menos 70 dá uma frequência de alias gerada de 30 hertz qual a frequência de alias gerada pela amostragem de 100 amostras por segundo nessa frequência de 160 a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte qual é o múltiplo de 100 que mais se aproxima de 160 é 200 200 menos 160 dá 40 qual a frequência de amostragem finalmente que qual a frequência de alias que é gerada na frequência de 510 hertz então vamos ter que responder novamente a pergunta qual a maior a frequência qual o múltiplo de 100 que mais se aproxima de 510 é o próprio 500 então 500 menos 510 dá menos 10 o módulo dá 10 então eu tenho com essa amostragem eu tenho a formação das frequências de 30 40 e 10 hertz então observe quando eu for amostrar esse sinal um sinal que tem essas frequências presentes nele na reconstrução dos sinais vai aparecer frequências espúrias chamada alias que é de valor 30 40 e 10 hertz bom pessoal então é isso espero ter contribuído mais uma vez com a formação do estudante e o aperfeiçoamento profissional de engenharia elétrica se você gostou dessa videoaula por favor marque como gostei no youtube e nos veremos na próxima aula que vamos dar sequências ao nosso curso de controle digital muito obrigado e aí Obrigado.